Estou aqui com a Dayana Pires, rainha de bateria, da Bateria Forte. Dayana, qual é a emoção de estar à frente dessa bateria da raça rubro-negra, né? A maior torcida do Brasil e na frente da escola de samba. Qual o sentimento? Olha, o sentimento é de muita alegria, até porque eu, como flamenguista, representar a raça rubro-negra, que tem uma história linda de 45 anos de... Olha, sinceramente, é muita alegria, muita felicidade. Espero ano que vem que nós possamos estar na Marquês de Sapucaí apresentando, porque se o Flamengo vier para a Avenida, meu amor, esquece. Essa também é a minha torcida, Flamengo no ano que vem na Sapucaí. Exatamente, vamos embora. Com você, Mônica.